Bom dia a todas, sobretudo todas e todos. Esse briefing se destina a dar um panorama geral da população carcerária brasileira no exterior em 2013. Esse exercício foi iniciado por nós aqui na área consular do Itamaraty em 2011. Antes disso, nós prestávamos a nossa assistência pontualmente, individualmente, mas não tínhamos ainda uma visão de conjunto, que é o que nós estamos tentando, que temos tentado desde então obter. Para permitir uma análise comparativa, nós temos arbitrado como base a situação no último dia de cada ano, 31 de dezembro, sabendo que essa é uma realidade extremamente dinâmica, com prisões e libertações diárias por todo o mundo. Então, a fotografia que nós temos hoje é diferente da de ontem e é diferente da de amanhã. Então, para permitir uma comparação, nós sempre agora estamos tomando como base 31 de dezembro. A cada ano, desde 2011, esse nosso levantamento vem sendo progressivamente afinado, com mais perguntas aos postos, procurando interpretar mais dados, para que nós possamos extrair informações mais completas sobre esse fenômeno. O objetivo desse nosso esforço é não só de continuar prestando a melhor assistência possível a cada caso, mas de nos permitir identificar padrões de problemas, causas estruturais, definir políticas gerais e definição de quais ações específicas nós deveremos incorporar à nossa rotina. É interessante mencionar que apenas alguns casos específicos têm repercussão no Brasil. Na mídia, junto ao Congresso e Ministério, Defensoria Pública, só alguns casos. Vocês terão recebido aqui agora o nosso levantamento, mostrando que em 31 de dezembro nós tínhamos um total de 3.209 brasileiros. A verdade é que poucos desses casos chegam ao conhecimento aqui do público brasileiro, da opinião pública, das autoridades, porque só os que chegam são aqueles diferentes, que têm algum apelo midiático muito grande, ou cuja família tem um poder de articulação muito grande junto aos órgãos públicos. Então, eu imagino que todos lembrarão, por exemplo, dos torcedores em Oruro, na Bolívia, em 2012, que foi um caso absolutamente sui generis, de alguns brasileiros, inclusive mulheres detidos, depois presos durante alguns meses, pelo fato de alguém ter atirado um rojão que resultou na morte de um menor boliviano. Também teve uma grande repercussão. O caso, por exemplo, da Ana Paula Maciel, que foi uma ativista do Greenpeace presa em uma plataforma na Rússia, no marterritorial russo, e que também teve uma repercussão tremenda. E agora, essa semana, a Amanda Gris, de uma modelo brasileira, que foi detida enquanto se investiga a situação da agência para a qual ela trabalhava, e que, segundo as autoridades chinesas, a agência era clandestina. Então, são só esses casos muito pontuais. Então, desses 3.209 casos, são muito poucos os que chegam ao conhecimento, que sensibilizam. Mas nós aqui estamos tratando dos 3.209 casos. Cada dia muda um pouquinho mais, menos, mais, menos. A configuração geográfica muda. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Quem são os outros 3.206 casos que não estão nas manchetes, que não envolvem modelos brasileiros, ou uma ativista, ou torcedores, ou casos que tenham algum grande apelo? Quem são esses brasileiros? Por que eles estão presos? O que significa isso? Bom, eu gostaria de mencionar, com base nesse levantamento que nós entregamos, que tem havido um aumento progressivo do número de presos brasileiros no exterior. Infelizmente, nós só temos dados consolidados desde 2011, mas isso já nos dá uma pequena visão de evolução ao longo do tempo. nós tivemos 2.500 em 2011, em 31 de dezembro de 2011. Eu estou arredondando os números para facilitar. 3.100 em 2012 e os 3.209 em 2013. Então, de 2011 para cá, nós passamos de 2.500 para 3.200. É muito interessante ver a distribuição regional desses brasileiros, desses 3.200 brasileiros. Eles estão espalhados em todos os continentes, em 58 países. 58 países significa mais de 70 postos consulares, porque só nos Estados Unidos isso envolve nos nossos 10 postos, em Portugal os nossos três consulados, e por aí vai. Então, para nós é uma operação logística muito complexa, envolve uma atenção permanente da nossa rede consular e nós aqui em Brasília somos a central da rede consular. Nós coordenamos, nós orientamos as políticas, mandamos recursos e as instruções quando é um caso sui generis. E com relação à distribuição geográfica, nós temos cerca de 34% na Europa Ocidental. Então, são 1.108 brasileiros presos na Europa Ocidental, em termos de região, é a principal, distribuídos em 19 países. E é importante mencionar que são 1.108 em uma comunidade estimada em quase, arredondando por cima, um milhão de pessoas. Então, é essa a proporção que nós temos, 1.100 em um milhão de pessoas. Esse número está estável com relação ao 2012, praticamente não alterou. Na América do Sul, em seguida, 864, 27% em 12 países, territórios, nós estamos considerando aqui Goiânia Francesa, um aumento importante desde 2012, do ano passado, do que quando nós tivemos 757. Então, pulamos de 757 para 864, aumento de quase 100 brasileiros. A América do Norte, em seguida, com 729, cerca de 22%, que tivemos uma redução importante. Em 2012, foram 802, cerca de 80 pessoas. E também, mais uma vez, uma comunidade estimada em cerca de um milhão. Depois, vem a Ásia, com seis países, praticamente só Japão, os outros são residuais, com 13% do total. E é importante mencionar que o Japão tem uma comunidade de 190 mil, então, uns 400 e poucos brasileiros nessa comunidade. Um aumento sério com relação a 2012, quando nós tivemos 339 brasileiros presos. Depois, nós temos comunidades carcerárias bem pequenas na África, 40 brasileiros, que é uma porcentagem mínima, 1,24% em três países, mas, na verdade, praticamente um só, que é a África do Sul. E tivemos um número muito constante, que foram 43 em 2012. Depois, vem o Oriente Médio, estatisticamente pouco significante, 20 pessoas, 0,62% em sete países, totalmente espalhados. Depois, 18 na América Central e o Caribe, também um número um pouco significativo, e, por fim, o Oceania. Então, essa é a distribuição geográfica aqui nesses países, nessas regiões, então, os nossos brasileiros. O levantamento que nós fizemos esse ano nos permite agora fazer algumas interpretações pela primeira vez. Esse foi o primeiro ano em que nós começamos a contabilizar os crimes motivadores das detenções ou prisões. Então, nós pudemos, pela primeira vez, ter um panorama muito claro de quais são os ilícitos cometidos com o maior número em cada região, em cada país. E isso também, por sua vez, revela diferenças na realidade da comunidade brasileira em cada país ou em crimes que não estão relacionados à comunidade, mas que estão relacionados a rotas de tráfego do Brasil para o exterior. Embora haja um amplíssimo espectro de crimes motivadores da prisão de brasileiros, nós, então, podemos determinar que cada região tem uma característica muito específica. Essas diferenças, eu vou mostrar aqui como nós estamos lendo, e fazer um comentário que nós também percebemos. Grande parte dos crimes são cometidos por brasileiros contra outros brasileiros. Então, as vítimas também são brasileiras, no caso de homicídios, de assaltos, de violência doméstica, de proxenetismo, fraudes. Em muitos desses casos, infelizmente, está tudo dentro da própria comunidade brasileira. Então, quando se pensa em ajudar um brasileiro que está preso, é muito importante ter em mente que, muitas vezes, a vítima é outro brasileiro. Isso nos deixa em uma posição muito confortável para ver o caso de uma maneira bem objetiva. Não é estamos aqui defendendo um pobre brasileiro preso no exterior, não. É uma situação clara e objetiva de um brasileiro, muitas vezes, que, de fato, ele está ali vitimando um outro brasileiro, ou mesmo um estrangeiro, ou um parente. Então, isso é para dizer que nós conseguimos ter no nosso trabalho uma visão não emocional, como, muitas vezes, a cor que se consegue quando há uma grande repercussão junto a autoridades do governo, parlamentares. Mas nós temos essa visão de conjunto que nos permite, então, fazer esse tipo de leitura. na Europa, então, vou falar um pouco das especificidades por região. Na Europa, cerca de 40% das prisões e detenções são por narcotráfico. Sobretudo para a Espanha, então, dos cerca de 500 casos de brasileiros presos por narcotráfico na Europa em 2013, ou que estavam presos no final de 2013, a maior parte se destinou à Espanha, depois Itália, Portugal, França e Turquia. E esses foram os principais. E, depois disso, um número muito residual e menos significativo para a Alemanha, Bélgica e Reino Unido. Normalmente, esses crimes não envolvem a comunidade brasileira. Esses crimes são feitos por brasileiros que moram no Brasil. São mulas do narcotráfico argumentados no Brasil. Eles não fazem parte da comunidade. Isso quer dizer que a prisão deles no exterior tem um componente dramático, porque eles vão estar presos longe da família e longe de qualquer conhecido deles. Não tem ninguém da comunidade que possa visitá-los, que possa levar roupas. Eles não conhecem ninguém. Eles estavam fazendo um voo de São Paulo para Madrid, de São Paulo para Barcelona. Eles estavam chegando lá para entregar a droga e voltar. Então, eles estão, literalmente, sem pai nem mãe lá. Nós somos o pai, nós somos a mãe. Nós temos que, enfim, prover toda a assistência, acompanhar o processo e até a sua finalização. Dos demais crimes, os outros 60% de crimes motivadores de prisões na Europa, nós temos, de tudo um pouco, homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio, roubo, furto, extorsão, sequestro, invasão de domicílio, porte ilegal e tráfico de armas, proxenetismo, estupro, lesão corporal, assédio moral, fraude de documentos, de dados informáticos, formação de quadrilha, condução sem carteira de habilitação, condução perigosa de veículo. Enfim, é um espectro muito grande. E nós identificamos aqui alguns desses crimes que são a ponta do iceberg de algumas situações sérias que nós temos. por exemplo, o proxenetismo. Ele revela a exploração da prostituição em redes que envolvem brasileiros nas duas pontas. Isso se insere naquele enorme esforço do governo brasileiro de combate ao tráfico de pessoas e a exploração do trabalho. E nós temos aqui pequenas redes, muitas pequenas redes que atuam em alguns países da Europa e, de vez em quando, alguma delas é identificada e indiciada. São a minoria. Então, nós temos que multiplicar várias vezes esse número efetivo da prisão para chegar ao número de casos que não resultaram em prisão. Mas essa é a pontinha do iceberg que nós temos para toda a situação de exploração laboral da prostituição de mulheres e transexuais em vários países da Europa. O número de homicídios também revela, em muitos casos, a situação de extrema violência da exploração da prostituição. É um crime, é uma atividade conduzida com base na clandestinidade, no assédio, na ameaça, ameaça aos familiares no Brasil, ameaça física às vítimas no exterior. Então, muitos casos aqui que nós temos dos poucos que são indiciados e julgados e resultam em alguma prisão revelam também isso, a extrema violência dessa atividade criminosa. E nós temos algumas peculiaridades também. Nós tivemos uma onda de detenções de brasileiros por fraude de documentos. Isso significou, na prática, uma rede produzindo documentos falsos de identidade para brasileiros, para que eles pudessem burlar a vigilância migratória assumindo identidades de portugueses. De modo geral, era esse o perfil, já que é mais fácil um brasileiro se fazer passar por um português numa batida policial apresentando um documento de identidade português. E isso resultou em muitas detenções e ainda estamos tendo os ecos dessa onda de falsificação de documentos. Aqui na Europa ressalta-se o caso da Turquia, onde nós temos 40 brasileiros, todos eles presos por tráfico de drogas, todos, sem nenhuma exceção. Alguns deles transexuais, o que nos coloca ainda além disso uma situação humanitária causada pela colocação deles em presídios masculinos, quando eles têm uma identidade feminina. Então, nós temos ainda de lidar com essas situações extremamente delicadas. Nossos agentes consulares em Istambul, nós temos um consulado lá e praticamente o trabalho deles é esse, de fazer a ronda das prisões, prestar assistência de todo tipo a essa comunidade. E toda semana nós temos novas prisões em Istambul por esse mesmo motivo, mulas do narcotráfico. Passando a América do Sul, dos 864 brasileiros, 33% presos por narcotráfico. É interessante que aqui na América do Sul a proporção é menor do que na Europa. Então, isso é um dado importante, inclusive, para a Polícia Federal para identificar como funcionam as rotas. Mas nós, pelo perfil dos brasileiros que nós visitamos na prisão, nós vemos que eles normalmente não são, grande parte deles não são apenas narcotraficantes, eles estão envolvidos em redes criminosas que atuam também com o tráfico de armas. E também há muito envolvimento de organizações criminosas brasileiras, paraguaias e de outras nacionalidades. Então, aqui nessa fronteira nós temos situações de brasileiros presos em que não foram presos por um crime, mas pelo envolvimento em redes criminosas e tem, em muitos casos, um histórico criminal. Temos muitos brasileiros, por exemplo, nós sabemos, nós colhemos essas informações de várias maneiras. Por exemplo, quando nós oferecemos a possibilidade de transferência para cumprimento de pena no Brasil, alguns brasileiros aqui na região dizem que estão em dívida com a justiça brasileira e não querem ir para lá. Eles preferem cumprir a pena no exterior, porque se eles vierem ao Brasil eles vão terminar de cumprir a pena que eles devem pelo julgamento na Bolívia, Paraguai e, além disso, vão ser julgados por crimes no Brasil. Então, eles cumprirão a sua pena no Paraguai, Bolívia, Venezuela e ficarão por lá. E aí eles continuarão longe da justiça brasileira. Claro que a Polícia Federal tem conhecimento de tudo isso, mas essa é a realidade. Então, aqui nós temos, talvez a gente possa dizer, a comunidade carcerária brasileira com a característica, enfim, mais realmente criminosa. Em outros lugares, não. Em outros lugares, terá sido algum fato que causou a prisão, um episódio como mula de narcotráfico, um episódio de direção sob efeito de drogas, mas aqui nós temos normalmente esse perfil. No arco das Guianas, nós temos ainda uma especificidade. Os crimes estão geralmente relacionados ao garimpo. Ao garimpo que, de modo geral, com exceção da Guiana, do Suriname, eles são tipificados como crimes em várias categorias. Na Guiana francesa, mais de dez crimes. Uma pessoa envolvida no garimpo clandestino, ele está violando mais de dez leis diferentes, desde lei ambiental, contrabando de produtos, de combustível, de produtos químicos, enfim, lei migratória. Então, nas Guianas, de modo geral, tudo o que acontece tem alguma relação com o garimpo. E não é o que se imaginaria. Então, os crimes são homicídio, por exemplo, nós temos uma taxa enorme de homicídio, o que revela a enorme violência que existe no ambiente do garimpo, já que o dono do garimpo tem medo que aqueles funcionários levem, contrabandeiem o ouro que eles conseguiram obter de dia, que eles contrabandeiem durante o fim de semana ou de alguma maneira. Então, há uma vigilância muito grande. Há guardas armadas nos garimpos, de modo geral. É um lugar completamente clandestino, não há, obviamente, nenhum monitoramento, nenhuma autoridade policial de espécie alguma. São garimpos escondidos no meio da floresta, onde a lei é feita pelo dono do garimpo. Então, ali vigora uma tremenda violência e nós temos muitos casos de homicídio, brigas e, mais recentemente, assaltos. No caso dos garimpeiros que estão levando ouro para a cidade mais próxima, para vender, eles muitas vezes são assaltados nas estradas. Isso tem acontecido muito no Suriname e na Goiana. E muitas vezes são redes criminosas que envolvem brasileiros. Não só brasileiros, mas muitas vezes também brasileiros. Nós sabemos disso pelos relatos que os consulados nos passam. Outras especificidades que também só chegam ao conhecimento aqui por essas informações enviesadas são, por exemplo, brasileiros presos na Venezuela por contrabando de combustível, por causa da diferença do preço da gasolina dos dois lados da fronteira. E, no Chile, nós temos tido muitos casos, por exemplo, de fraudes em cartão de crédito, crimes financeiros. Recentemente, foram presos vários brasileiros lá. aqui nas prisões da fronteira, nós temos desafios também muito diferenciados. Por exemplo, forte incidência de violência entre os presos. Muitas brigas, já que esses presos não são apenas uma mula do narcotráfico, uma pessoa, uma senhora que uma vez na vida resolveu ganhar cinco mil reais. Não, são pessoas que já têm um histórico de crime, de violência. Então, nós temos essa situação de muita violência nas prisões, rebeliões esporádicas, que, de vez em quando, nós temos notícia de morte de brasileiros nessas rebeliões. Já tivemos na Bolívia dois casos nos últimos quatro ou cinco anos. Temos também o problema sério de consumo de drogas dentro de algumas prisões aqui na região. e isso, para nós, tem ainda um efeito grave, que é nós entregamos gêneros alimentícios e sabemos, ficamos, somos informados que, em muitos casos, eles são vendidos por drogas. Então, nós ficamos aqui numa situação difícil. Não levar alimentos ou levar sabendo que eles vão trocar. Então, não tem por onde vencer essa situação. Passando para a América do Norte, 729 brasileiros detidos, 15 por narcotráfico. É uma presença absolutamente irrelevante do narcotráfico. Em alguns casos, não é nem realmente narcotráfico, é porte de drogas. Presença irrelevante do narcotráfico, o que comprova que não existe essa rota. Brasil-Estados Unidos e os brasileiros presos estão presos por motivos completamente diferentes. de modo geral, são características de crimes e delitos de comunidade residente. Não como mulas de narcotráfico, que são pessoas que se deslocam ao país para cometer o crime lá, ou como os brasileiros no Chile com clonagem de cartão de crédito. Nos Estados Unidos são características de crimes da própria comunidade. Nós temos, por exemplo, casos de violência dentro da própria comunidade. Temos violência doméstica, entre casais. Isso, infelizmente, está ficando muito comum. Em parte, não é que haja mais violência doméstica nos Estados Unidos do que em outras regiões, mas que a lei é extremamente severa e aplicada com grande rigor. Então, um vizinho pode denunciar um caso de violência doméstica e isso será, enfim, objeto de uma investigação policial. em Houston, nós temos majoritariamente brasileiros presos por situação migratória irregular, mas esse número tem reduzido, o governo Obama tem sido menos severo com pessoas que são simplesmente irregulares e que não tenham cometido nenhum outro delito. Então, quem não fez nada, simplesmente está com, não tem o visto, não tem sido prioridade nas detenções, a menos que tenha, além da irregularidade, alguma outra coisa, alguma fraude, ou então esteja dirigindo sem habilitação, mas a irregularidade migratória ela própria, de modo geral, não tem mais sido um problema sério nos Estados Unidos. Em Chicago, nós temos tido, por exemplo, só para dar um corte transversal no tipo de problemas que a gente tem encontrado, Chicago, pedofilia, um dos principais motivos causadores de, crimes causadores de detenções, homicídios e violência doméstica. Em Boston, lesão corporal, estupro de vulnerável, direção sem habilitação, atentado ou pudor. Então, são crimes que nós não imaginaríamos numa comunidade brasileira, mas eles revelam um certo grau de violência, de problemas psicológicos graves e outras situações. Miami, por exemplo, nós temos como um dos principais crimes fraudes e também contrabando de imigrantes, reingresso no país após deportação. Eu mencionei que já há uma menor, uma severidade menor com relação aos indocumentados, mas não com relação aos reincidentes. Esses não. em Miami, só para esse corte transversal, crimes sexuais, crimes de trânsito, crimes de tráfico ou postos de interpecentes, violência, homicídios, roubos e furtos. Aqui nós temos também turistas brasileiros sendo alvos de furtos e roubos, assaltos, são presas muito facilmente identificáveis. passando para a Ásia, nós temos aqui 417 brasileiros, mas basicamente nós estamos falando de Japão, que são a absoluta maioria. É onde nós realmente temos uma comunidade grande, 190 mil brasileiros, e, no caso da Ásia, o narcotráfico é responsável por 109 em 417 casos. Japão, China, Indonésia, Singapur e Tailândia. Os números para a China, Indonésia, Singapur e Tailândia são muito baixos. Temos 4, 3, 1 e 1. Mas o que torna isso grave é que as penas para narcotráfico em alguns países asiáticos são as mais severas no mundo. Em alguns casos nós temos pena de morte e, na melhor das possibilidades, é comutada para prisão perpétua, dependendo da quantidade de drogas descoberta com a pessoa. E os demais crimes que nós temos aqui são identificados, são quase todos com relação ao Japão, são furto, especialmente de veículos e autopeças, que é que é o principal crime ocorrido com brasileiros no Japão. Assalto, assalto com lesão corporal, invasão de domicílio e propriedade, homicídio, agressão, lesão corporal, extorsão, abuso de menores. Enfim, esse é o perfil. Aí também contrabando e porte ilegal de armas. E uma característica do crime cometido por brasileiros no Japão é a enorme presença de jovens. Então nós temos aqui realmente um caso de delinquência juvenil. Nós não temos essa situação em nenhuma outra região, nenhum outro país de delinquência juvenil. E nós estamos pensando nas causas estruturais, porque é uma situação controlável com políticas e ações específicas. Então toda nossa rede consular está muito atenta para esse problema e nós identificamos alguns motivos disso, causas estruturais. E um deles é evasão escolar. Nós temos uma incidência muito grande de evasão escolar, porque muitas famílias vão para o Japão sem saber se elas vão ficar no Japão ou se vão voltar para o Brasil. E essa dúvida é que determina se as crianças irão para uma escola de língua japonesa ou em português. Temos escolas brasileiras no Japão. E isso determina o que vai acontecer com aquelas crianças. Se elas forem para uma escola brasileira no Japão e os pais resolverem ficando e ficando e ficando e ficam 20 anos, aquelas crianças serão um pequeno enclave brasileiro dentro do Japão. Elas não terão tido a oportunidade de se integrar. Se a família decidir colocar em uma escola japonesa e o ensino em japonês, isso significa que os pais brasileiros dificilmente terão tempo, esforço ou condições de ajudar aquelas crianças na integração na escola e no aprendizado do idioma. Nós sabemos que a carga nas escolas é muito forte. E, de modo geral, a cultura japonesa envolve um acompanhamento muito próximo pelos pais do rendimento escolar das crianças. como os brasileiros lá estão, de modo geral, trabalhando com operários em fábricas, trabalhando longas horas, eles não têm uma disponibilidade de tempo suficiente para fazer o acompanhamento necessário para que as crianças brasileiras se adaptem, aprendam o idioma e estudem matemática, física, química em japonês. Tudo isso se soma a problemas de bullying. Então, o resultado é evasão escolar. Crianças que saem da escola jovens de seus 10, 12, 13 anos e aí ficam ali com aquele tempo livre, não podem trabalhar naturalmente, e então, com o tempo livre, se juntam em grupos e os grupos se tornam pequenas gangues e as gangues começam a cometer pequenos furtos. Essa é a situação que nós queremos reverter. Nossos consulados estão agora muitíssimo empenhados na área de educação. Nós temos trabalhado junto com a prefeitura de Hamamatsu no programa chamado Arco-Íris, projeto Arco-Íris, que é para ajudar a manter as crianças na escola, porque nós acreditamos que mantendo elas na escola, pronto, elas estão no caminho certo e vão se integrar, vão se incorporar ao mercado de trabalho, vão seguir os estudos, é aí que está o nosso problema. Então, o Japão é um caso muito específico, mas tem uma coisa que nós conseguimos identificar um problema e já sabemos qual é o caminho a seguir e temos trabalhado muito nisso. As regiões que falta mencionar têm um tamanho de comunidade carcerária muito pequeno. Na África, são 40 brasileiros, todos eles por porte de drogas, naturalmente, são vindos do Brasil, não são residentes. Então, é aquele caso que eu mencionei que são estrangeiros, realmente, eles não têm ninguém. Eles estão ali, eles caem na África do Sul, em Pretória, por exemplo, no aeroporto São Pegos ou Jonesburgo, e São Pegos e pronto, eles não terão ninguém, dificilmente a família vai poder alguma vez ir visitar. Eles vão ter de cumprir aquela pena ali, vão ter de fazer uma vida para eles na prisão e vão contar só com o consulado para ajudá-los. O Oriente Médio também é um número muito pouco significativo, 20 brasileiros, 10 por narcotráfico, mas é importante mencionar que parece estar surgindo uma rota do Brasil para o Líbano. Nós temos sido notificados de prisão de brasileiros no Líbano, tivemos três brasileiros agora em poucas semanas, todos eles com o mesmo perfil, tendo aceito ingerir cápsulas de cocaína, dezenas e dezenas de cápsulas de cocaína, inclusive, correndo risco seríssimo de vida. Um deles teve de ser levado para o hospital para uma cirurgia e nós notificamos a Polícia Federal que parece ter surgido uma possível rota. Nós sabemos que cada um que é preso significa que alguns terão passado. É a proporção que as próprias polícias dos países reconhecem. Cada um que foi pego, muitos passaram. Se todos fossem pegos, esse trabalho de mulas naturalmente terminaria. E muitas vezes quando um brasileiro é pego num trabalho desses de tráfico, eles comentam com o nosso agente consular. Já tinha feito três vezes, primeira vez que eu sou pego. Então a gente vê, daí nós tiramos as nossas próprias conclusões estatísticas. E por fim, América Central, Caribe, também são números muito pouco significativos. E a única novidade que nós temos aqui é Bahamas. nós temos identificado agora uma rota de migração clandestina para os Estados Unidos que é um coiote VIP. As pessoas vão num tour, num cruzeiro marítimo, vão para Bahamas discretamente e de lá vão para os Estados Unidos. Mas muitos têm sido pegos. Nós não temos ideia se algum está passando. Não saberemos jamais. Mas temos tido detenções recentemente naquela região. Por fim, Oceania, também um número muito pouco significativo. Não podemos nem fazer estatísticas porque são casos realmente muito pontuais. Bem, terminada essa brevíssima análise da distribuição geográfica, eu vou falar da assistência consular que nós prestamos. O que é que esses 70 postos consulares fazem? E o que eles não fazem? e quais são as dificuldades? A primeira dificuldade é a seguinte, nem todos os brasileiros querem que o governo brasileiro tome conhecimento da prisão deles. A gente pode achar que todos vão correr e ligar para o consulado, mas não é essa a realidade. Muitos deles sentem um enorme constrangimento, acham que nós vamos fazer um juízo de valor, que de alguma maneira vamos censurá-los, ou que vamos avisar a família, ou que vamos fichá-los na polícia. Então, há ainda um certo desconhecimento de todo o respeito que nós temos pela privacidade da informação, quando, na realidade, nós só informamos a família com a autorização expressa do brasileiro detido. E a mesma coisa, e a polícia federal também. a assistência consular não é uma assistência, não acarreta uma informação à polícia, a menos que haja algum caso que se estenda, que tenha outras consequências. Então, um trabalho nosso no exterior é descobrir se aquele número de brasileiros que temos registrados é o número final. Ou se nós sabemos de 100, mas na verdade é 200. esse é um grande desafio, enorme desafio. Além dos brasileiros muitas vezes não quererem comunicar o governo brasileiro, há muitos países, praticamente todos os países europeus, Estados Unidos, que têm leis de privacidade, de respeito à privacidade da informação. Por exemplo, na Suíça, se um brasileiro expressamente não pedir à autoridade policial, carcerária, para comunicar com o consulado, o consulado não vai descobrir jamais que ele existe, mesmo que a gente pergunte se há algum brasileiro preso aqui, eles não dirão nem isso, nem sequer se tem um brasileiro sem dizer o nome, nem isso. Então, na Suíça, nós demoramos para fechar essa compilação por causa desses países. Nós tivemos que pedir que a Embaixada em Berna, Embaixada em Washington, fossem ao Ministério da Justiça ou do Interior para pedir dados estatísticos, estatísticos, e aí nós comparamos com as nossas estatísticas para ver qual era a diferença. Não era tão grande, por sorte, mas nós tivemos que fazer isso para saber se a gente estava perto ou muito distante do número real de brasileiros detidos. Então, esse é um problema. Nós temos que descobrir mais brasileiros se aqueles que nós temos registro são o conjunto total. E um outro problema para nós, um grande desafio é o espraiamento geográfico desses brasileiros presos. Eles não ficam presos todos no mesmo lugar, nem na mesma cidade, nem no mesmo estado, nem absolutamente. Então, eles ficam espalhados e muitas vezes nós temos um brasileiro espalhado lá numa prisão no meio de Kentucky. Um. Então, se a gente for visitá-los, a gente não vai nem poder visitar um segundo, porque vai ser um só. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer várias viagens e em cada viagem a gente vai visitar um ou dois. E isso significa uma logística extremamente complexa, onerosa, mas os consulados procuram, nesses casos, pelo menos fazer contato por telefone. e aí, quando a situação é essa, nós vemos se a pessoa pedir uma visita, olha, estou aqui nessa situação, estou sofrendo essa outra dificuldade, aí se justifica. E isso me leva ao número de visitas que a gente fez. Então, aqui nós temos, nos dados que foram distribuídos, o número de brasileiros visitados pelos postos, 2.695. 2.695 significarão, a gente imagina, talvez, dez, digamos, uma média de dez brasileiros em cada prisão, uma média. Teremos visitado 270 estabelecimentos prisionais e distribuídos muito irregularmente pela rede consular. Alguns postos terão, por exemplo, Miami tem 300 cadeias na Flórida. O nosso consulado em Miami está em um estado onde há 300 cadeias, os brasileiros estão espalhados. E, esse ano, nós pedimos para eles listarem todos os estabelecimentos onde os brasileiros se encontravam e tínhamos listas de meia página. Então, isso significa um trabalho incansável do posto fazendo essa roda ao visitar o último e eles têm de começar tudo de novo. Bem, mencionadas essas dificuldades. O que é que o consulado faz? Muitas pessoas acham que o consulado tem de ajudar a libertar os brasileiros. Muitos familiares têm uma ideia um pouco heróica do trabalho consular. Sim, é bem heróico, mas não é bem isso que a gente faz. Nosso trabalho não é libertar os brasileiros, libertar, tentar libertá-los. Nosso trabalho é, primeiro, ver se os direitos deles estão sendo respeitados. Direito à integridade física e moral. Se eles estão sendo bem tratados, alimentação adequada, se eles estão recebendo tratamento médico, se tiverem alguma dificuldade. Estão sendo tratados de uma maneira digna, tanto pelas autoridades e funcionários prisionais como pelos colegas de cela. Isso também nos preocupa muito. situação de saúde mental, estão sofrendo alguma espécie de assédio. Tudo isso é nosso trabalho. Quando nós identificamos, quando nós recebemos alguma queixa de maus tratos, o posto faz gestões imediatas junto ao diretor da prisão ou, se for preciso, nós elevamos o tom. Se houver problemas de hostilização por colegas de cela, nós pedimos para mudar ou pedimos para transferência de prisão. se a família ou amigos moram em outra cidade, nós pedimos para as autoridades para ver se podem transferi-lo para ele cumprir a pena perto de pessoas amigas ou familiares. Tudo isso nós fazemos. São muitos casos pontuais. Cada visita que nós fazemos é um relatório um por um. Cada brasileiro, qual a situação, quais são as demandas, quais são as dificuldades, o que está sendo feito. A outra parte do nosso trabalho é a assistência jurídica. Nós temos cerca de 70 assessores jurídicos. Muitas famílias e muitos brasileiros acham que nós podemos contratar advogados para representá-los. Para representá-los nós não podemos, porque seria financeiramente inviável. Mas nós fazemos uma outra, nós temos uma outra prática que substitui isso e que praticamente resolve os problemas. Nós temos assessores jurídicos permanentes em 70 postos, nos postos onde nós temos comunidade brasileira maior. E esses assessores estão ali o mês inteiro, todos os meses do ano. E eles estão à disposição. Qualquer problema que um brasileiro tiver, ele vai estar ali para visitar, para orientar, para fazer um parecer, para dar recomendações, para acompanhar o trabalho se for do advogado contratado pela família ou o advogado pró-bono disponibilizado pelo país. Então, esse é um trabalho fundamental. Dependendo do país, esses advogados, nós exploramos eles ao máximo. Por exemplo, o nosso advogado em Cochabamba, eu estava vendo, ele vai à prisão duas vezes por semana para verificar a situação dos brasileiros, como está a situação do cumprimento da pena, um por um, se faz jus algum desconto, algum benefício, algum indulto. Então, é um acompanhamento permanente de tudo. Em outros países, não há tanta necessidade. Por exemplo, na Espanha, as autoridades espanholas, elas disponibilizam profissionais que fazem, em alguns casos, palestras. Então, os brasileiros, normalmente, têm muito poucas perguntas para nós. Eles já tiraram quase todas as dúvidas ali dentro da prisão, com todo o trabalho feito, inclusive, pela defensoria pública. Mas, de qualquer maneira, nós temos, sim, advogados para atender não só os brasileiros presos, mas todos os brasileiros da comunidade que tiverem qualquer dúvida ou problema com a justiça. Mas, no caso dos brasileiros presos, isso nos dá muita segurança, porque nenhum de nós entende legislação local. Só quem entende legislação local é um advogado habilitado localmente. Não poderíamos nem utilizar um advogado no Brasil. Um advogado no Brasil não poderia fazer o trabalho no exterior, porque a lei varia de país para país. no caso dos Estados Unidos, de estado para estado, ou no caso da Suíça, de cantão para cantão. Então, nós temos em cada um desses 70 postos uma pessoa habilitada que conhece os meandros da lei daquele país, ou estado, ou região, ou cantão, e poderá nos dizer exatamente qual é o pior cenário, qual é o melhor, quais são as alternativas, monitorar o acompanhamento do advogado dativo. E isso nos dá uma grande segurança. e, dessa forma, nós podemos prestar uma assessoria profissional aos brasileiros. E, mais recentemente, de dois anos para cá, nós começamos a contratar psicólogos nos consulados. Já temos, em cerca de dez postos, nós temos psicólogos. E isso foi também uma, para nós, uma pequena revolução, porque eles não só estão disponíveis para a comunidade brasileira, muitas pessoas com problemas, problemas de violência doméstica, problemas de guarda de menores, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, problemas de drogas, mas também eles visitam os brasileiros na prisão. Então, tem sido utilíssimos. Por exemplo, a nossa psicóloga em Lisboa visita regularmente as brasileiras nos presídios femininos. e temos tido um excelente resultado, porque, com isso, nós nos dividimos. O assessor, o agente consular presta um tipo de atendimento, o assessor jurídico complementa com a parte do acompanhamento do processo, e o psicólogo presta uma assessoria que nós não estamos profissionalmente capacitados a dar. Então, com isso, nós temos conseguido ampliar cada vez mais o tipo de apoio que a gente dá aos brasileiros. Um outro trabalho dos pós-consulares é a entrega de gêneros, de primeira necessidade. E isso varia de país para país. Em alguns países, não há nada que a gente precise levar. Inclusive, em alguns países, nós nem podemos, somos proibidos de levar o que quer que seja, porque tudo já é fornecido, alimentação balanceada, feita por nutricionista, medicamentos, consulta médica, roupas, agasalhos, tudo. Então, num presídio, por exemplo, em qualquer país na Europa, nós não temos praticamente nenhum pedido. O brasileiro consegue tudo o que ele precisa ali mesmo, e nós não nos preocupamos, a gente visita para outros fins. Mas, dependendo do país, nós podemos ter sistemas prisionais com muitas carências. E aí, cabe a nós, o governo brasileiro, suprir essa carência porque nós não podemos exigir, também é uma situação difícil, nós não podemos exigir daquele país que eles prestem aos prisioneiros estrangeiros, no caso brasileiros, um tratamento diferenciado. Então, se os outros têm uma situação difícil, não podemos pedir que todos tenham aquela situação, mas que para os brasileiros haja um tratamento preferencial, mesmo porque isso não seria aceito pelos outros presos. Então, cabe a nós todo o esforço de levar, dependendo do país, nós temos de levar colchão, agasalhos, cobertores, remédios, alimentos, material de leitura, de tudo um pouco, óculos. Então, os nossos postos em determinadas regiões, naturalmente, eles têm um gasto maior porque eles têm de arcar com todo esse ônus. Enfim, por motivos humanitários, então nós mantemos isso porque senão serão brasileiros ali que não terão itens básicos disponíveis a eles. Um outro aspecto do apoio consular é facilitar a comunicação com a família. Entre os itens que a gente leva, normalmente, para os brasileiros presos, se incluem cartões telefônicos. Isso mesmo nos países europeus, mesmo nos Estados Unidos, porque, embora eles tenham acesso à comunicação, geralmente, são minutos contados. Então, nós damos para eles minutos extras para falarem com as famílias no Brasil. Isso, para uma pessoa presa, faz uma diferença tremenda para o equilíbrio psicológico, para tranquilizar a família, para manter aqueles laços. Então, a gente leva cartões telefônicos, levamos selos. E, nos Estados Unidos, nós até, em alguns casos, facilitamos a audioconferência. nós intermediamos por um aparelhinho do consulado e o brasileiro fala com a família. Em vários postos, a gente elabora cartilhas para os brasileiros presos. Nós aqui, estamos com essa daqui só para exemplo, um trabalho feito pelo consulado geral em Boston, informações gerais aos brasileiros detidos pelo serviço de migração. Esse, especificamente, é para brasileiros presos por motivos migratórios. mas é para mostrar como nós procuramos orientá-los sobre o que os espera numa situação dessa. O que eles terão direito, o que o consulado faz ou não faz. Outro, eu já falei de transferência para cumprimento de pena, que, em muitos casos, brasileiros preferem continuar no exterior para não ter ficha no Brasil ou para se beneficiar de possibilidade de estudo. Enfim, vou me encaminhando para as conclusões. Eu gostaria de terminar mencionando que o apoio a esses brasileiros muitas vezes não termina com a libertação. No caso, por exemplo, da Ana Paula Maciel do Greenpeace, claro que sim, terminou. A libertação acabou, adeus, boa sorte, seja feliz, acabou o caso. Mas não é a situação de centenas de outros. Em muitos outros casos, não acabou ali. O brasileiro foi libertado, mas e agora? O que ele vai fazer da vida? Muitas vezes, ele é libertado e deportado. A deportação vem imediatamente. A pena é. Cumprimento de X anos seguido de deportação. Mas muitas pessoas não têm mais laço com o Brasil. A família está no exterior. Então, a deportação para o Brasil acaba sendo uma parte da penalidade, porque a vida dela estava lá, nos Estados Unidos, no Japão, e ele está sendo deportado para o Brasil. E nós temos visto casos que são humanitários, de pessoas que nasceram no Brasil, foram para o exterior, crianças, e aos 20 anos são deportadas para o Brasil. A família não está mais aqui. Então, esse é um assunto que tem nos preocupado muito. Nós estamos agora dedicando muito esforço à questão do apoio ao retorno. E, pensando nisso, uma das nossas preocupações com essa comunidade carcerária é a possibilidade de estudo e trabalho. Nós fizemos um levantamento, praticamente todas as prisões, mundo afora, praticamente todas permitem estudo e trabalho, com poucas exceções. Mas os brasileiros, de modo geral, usam muito pouco o benefício do estudo. É raro o benefício do estudo. Nós vimos, por exemplo, em Cobirra, dos 20 brasileiros encarcerados, todos poderiam estudar, somente três estão estudando. Para essas pessoas, o estudo é a possibilidade de reabilitação, ressocialização, incorporação no mercado de trabalho. Então, esse tem sido um trabalho nosso, de ver como estimular a que esse tempo na prisão seja usado para alguma coisa, positiva. E um pequeno esforço que nós começamos e pretendemos ampliar é de levar o exame supletivo em seja para o exterior. Então, eu trouxe aqui um dado sobre o em seja. Nós estamos aplicando agora o em seja nas prisões em Tóquio. 26 brasileiros privados de liberdade se submeteram às provas em 2003. E esse ano já temos 35 inscritos. Os exames vão ser agora no final do mês e nós mandamos para eles cartilhas, livros didáticos, na certeza de que nós estamos ajudando as pessoas a reconstruírem suas vidas, a usarem aquele tempo para se preparar para o momento em que eles forem libertados, sobretudo porque nós estávamos mencionando mencionando que são jovens que se evadiram da escola. E nós temos a intenção de ampliar esse projeto e levar esse exame supletivo e a possibilidade de estudo para outros países. Esse é o nosso projeto. E, além de todo o trabalho que a gente tem de buscar a informação, de prestar assistência, nós estamos agora também, então, só para finalizar, pensando muito na questão do empoderamento, na reabilitação dessas pessoas. e esse vai ser o tema de uma conferência que vai haver daqui a duas semanas, que é sobre retorno, retorno de brasileiros. Nós vamos ter um segmento para discutir políticas para retorno, inclusive, de brasileiros presos. Muito obrigada.